Fala galera, TV Gamers da área, eu sou Luísa, para vocês mais um vídeo para o canal Fórmula 1 2020 Grande Prêmio da França e vamos lá mano, não vai chover, mas está bem nublado então, logo logo já vou ali para a pista Vou pegar o setup, Grande Prêmio da França, esse é o nome, beleza então, pera aí mano, quero pegar o setup aqui A combustível está no mínimo, aqui também está tudo de boa e é isso velho, é isso Bom, como está bem nublado, vou sair agora, tá, vamos embora Galera, em relação a componentes, a peças, está tudo de boa, tá, não tínhamos pontos para nada de recurso, por isso eu iniciei aqui, tá E vamos ver o que vai rolar aqui com a Red Bull, para quem não viu, saiu já ontem, ali eu tinha o vídeo do Maitim E agora saindo aqui, o modo carreira, está faltando um calendário, né mano Com esse PC está difícil fazer um calendário, está bem difícil Vamos ver se a gente consegue, pelo menos ficar um dia na frente, né Soltar vídeos e ficar com um dia na frente ali Ou seja, gravar hoje o vídeo de amanhã, não gravar hoje o vídeo de hoje Que aí complica, mas com o PC demoré lento desse jeito Essa situação está complicada, mas vamos embora Ele está bem nublado, né O Magnolstein já vira ali um 31 Vem para o alto A pole deve ser um 27, um 28 Já virou um 29, ali o Ocon Eu achei o local bem, bem balanceado, bem acertado Claro que é Q1 ainda Dependendo do tempo, pode cair por terra, mas vamos ver Ah, saiu um solzinho ali no meio das nuvens No meio de tantas nuvens aqui Na França Vamos embora então Para fechar aqui Não tem parcial, é só Q3 tem a parcial ali, né Atualizada Quando não tem ninguém na pista Está em quarto lugar, será que foram cinco pilotos apenas? Sempre tem essa, mas realmente acontece, né Quando a gente sai muito cedo Ah, ficamos em quarto, mas cinco fizeram volta Não, não é o caso Não é o caso, mas está muito longe, né Um, dois, três, quatro, cinco pilotos ali A mais fizeram volta Bom, bora aqui dar aquela acelerada Para sabermos nossa real situação Ah, vai dar para passar de boa Já vamos acelerar direto Porque vamos passando para o Q2 Chuva não veio não, né Ah, chuva não veio, é só É só um nublado mesmo Vamos embora Eu vou até sair aqui, ó Abandonar sessão Show Beleza, tá Então passamos em décimo primeiro Passou em oitavo ali o Albon 29,7 Passamos aí com 30,3 Temos que melhorar esse tempo Ficaram de fora então Giovinazzi, Kivet, Magnussen e também De Vries e Latifi É isso, mano O Russell passou ali Mas o Russell agora De Alfa Romeo Vamos embora Partiu para o Q2 Beleza Vamos lá então, mano Para o Q2 O sol, hein O sol apareceu aqui na França Tivemos ali um Q1 com muitas nuvens Mas o sol querendo aparecer Agora, definitivamente Ele vai aparecendo ali Pista seca 30 graus ali A temperatura da pista E é isso, mano Bora lá diretão Para a pista Beleza Vamos lá então Abrindo aqui o Q2 Tentar melhorar Nossa volta Foi um 30, né Se não me engano 30 alguma coisa Essa partezinha é a parte mais chata Dessa pista, né Turvas muito rápidas ali Curtas e depois Alonga Horas abertas Primeiro setor ali 50 segundos ali Do Gasly Passamos Quatro décimos Abaixo Medo agora de Poder rodar Pode ser punido, mano Se você rodar e bater Tomar MC aqui na França É difícil, né A maioria das proteções São bem longe Claro, tem algumas próximas Como no caso agora Mas É difícil rodar aqui, né Bom, vamos lá então Para fechar Tempo de um 30 ali Do Gasly Vamos Para passar bem, hein Vamos Para passar Com o tempo de Um 29,354 Baita volta Por enquanto Ali o terceiro lugar Podemos cair Talvez Não Por enquanto Em terceiro Bora que já está Aquela acelerada E vamos passando Para O Q3 Beleza Passamos então Ali em terceiro lugar Com o 29,3 O 29,4 Albono Sétimo colocado Ficaram de fora Então Ricardo Norris Stroll Pérez E também O Russell Partiu Q3 Beleza Vamos lá então Mano Para O Q3 Já dá aquela acelerada O sol Agora chegou Chegando Agora o sol Temos ainda nuvens Mas daqui a pouco Essas nuvens já Vão embora E vai ficar somente o sol Temperatura da pista Deve aumentar Por causa disso Então vamos lá Mano Diretão Para a pista Deve fazer mais uma tentativa Lá no finalzinho Tá no Q3 E vamos embora Galera Por favor Não se esqueça do like Mega importante É o like de vocês E vamos lá Q3 aqui Na França E depois Temos uma boa sequência Não é exatamente Essa que eu vou falar Mas temos Áustria Temos ali Bélgica Temos Itália Tem todas essas pistas Mas deve ter também Inglaterra No meio Dessas aí Porque talvez Não tenha mais Uma nova tentativa Não Sei lá Situações novas Pneus novos RS novos Tchau Vamos fazer uma boa volta Para fazer nossa melhor volta Aqui da classificação Vamos Para passar com o tempo De um 28,8 Segundo lugar Por enquanto Volta Sensacional Caraca Em que volta Que tiramos Para passar com o 29,3 29,4 Ali Mais ou menos Que fizemos No Q2 Estou mega satisfeito Com a nossa volta Bora aqui Daquela avançada Estamos todos prontos Para a corrida de amanhã Mas antes de começarmos Vamos dar uma olhada Em quem vai liderar o grid Hamilton Luiz E Sebastian Vettel Com o fim do treino Classificatório Demos a ordem do grid Definida para a corrida De amanhã Acompanhem com a gente Esta que promete ser Uma corrida fantástica Beleza Tá então Sensacional A nossa classificação Ficamos Apenas Um décimo Ali Do tempo Do Hamilton Todo poderoso Hamilton Então a classificação Deu muito bom Aqui na França Hamilton primeiro Ficamos em segundo Vettel Terceiro Botas quarto Com quinto Sexto Albon Albon Virou vinte e nove e quatro Viramos o vinte e oito e oito Cinco décimos Ali De vantagem Leclerc Sétimo Oitavo Gasly Nono Verstappen Décimo Para o Carlos Sainz Bom Bora aqui para a entrevista Pois o vídeo será dividido Tá galera Infelizmente Pois assim Eu consigo garantir Que os dois saem hoje Se eu fizer apenas um Aí vão demorar Seis, sete horas Para renderizar Mano Passa de quarenta minutos Está demorando isso daí Está batendo seis horas ali É bizarro Aposto que você está satisfeito Estou mega satisfeito É sempre bom se qualificar na frente Não é? É um grande alívio Para toda a equipe Trabalhamos muito para isso É uma sensação maravilhosa O departamento de chassi Trabalhou de noite nele O resultado está aqui Eu gostei desse Fiquei mais empolgado Achei Como acha que essa equipe Sentirá após aquele resultado? Caguei Caguei para a Ferrari Acho que não vão se recriminar Por não terem saído melhor Acho que trabalharam muito duro Para aquele resultado Não, mano Caguei Não respondi nada Vai dar aquela bufadinha? Parece que é muito o que fazer Ah tá Porque faz tempo que você não bufa, né? Beleza Mas, bom galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou E vai ajudar a divulgação do canal Se inscreva Caso não ser inscrito A corrida sai ainda hoje Fiquem de olho aí no canal E é isso Tamo junto Valeu Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri